Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falota 76BR. No vídeo de hoje, eu quero trazer aqui pra vocês as novas recompensas aí do Fasnat, né? Como vocês sabem, não dá, não dá pra pegar tudo de uma vez na pele. Muita coisa aí, tem umas coisas muito raras aqui, tá? Então, com esse vídeo, eu quero trazer pra vocês o que é que tá vindo exatamente de novo, o que é que vale a pena você, talvez, negociar, porque é uma coisa que vale muito a pena, esse tipo de coisa, a gente já tinha comentado em live, tá certo? Eu quero trazer, então, um vídeo só pra fixar de uma vez por todas, tá certo? Tô aqui com todo esse visual aqui, não foi feito por mim, obviamente, foi feito pelo Sugar Bomb, inclusive, tá aqui numa pasta do Trello, tá? Compartilhado, todos esses dados aqui estão compartilhados lá no Discord, na nossa aba de recursos, tá? Então, se quiser os links e tudo mais, é por lá, é melhor do que pelo YouTube, tá certo? Lá no nosso Discord, link no comentário aí na descrição, dá uma olhada, certo? E o que é que tem de novo, né? Tudo que tiver aqui marcado como new são itens novos, mas em geral temos duas partes, né? Uma parte aqui de planos e receitas e uma parte aqui de máscaras, tá certo? Que tem máscaras do tipo comum, incomum, raras e raras, né? São três tipos aí de raridade de máscaras. Já os planos têm todos a mesma chance, a mesma raridade, ok? Temos aqui, então, de novo, algumas coisas como o sino, tá certo? Esses sinos aqui são itens para você colocar nesse display aqui, tá certo? É um expositor de sinos, então agora eles começaram a adicionar vários tipos de sino diferentes. Tem uma iluminação aqui de vela, tem a nova caneca, né? Tem a caneca do Fasnat de 2019 e tem a caneca do Scorch Beast Queen, né? Que é desse ano ainda e outra caneca que eles adicionaram do Veggie Man, né? O Homem Vegetariano ou o Vegetta Man, enfim, Vedita. Enfim, e tem outro item aqui que é esse produtor aqui, tá certo? Que ele produz óleo, né? Óleo de cozinha que te dá, né? Que te dá aí óleo a você desmanchar, tá certo? Então são esses itens. Eu acho que de todos aqui, de outros tempos, né? O único que realmente é útil, na minha opinião, é esse produtor de óleo, tá certo? Então é um produtor interessante pra ter no seu quente. Tem muita gente que tem dificuldade em farmar óleo e tem uma receita que você consegue utilizar pra farmar de forma infinita, né? Obviamente gastando recursos. No entanto, acredito que esse produtor de óleo de cozinha talvez seja mais eficiente pra quem não tem essa receita, tá certo? Então desses itens, eu acho que o novo, né? Esse item novo é muito interessante. E também temos as máscaras, tá certo? Vamos falar de preços e o quanto elas valem, né? Máscaras comuns, não vale nada, tá certo? Mesmo que a máscara seja desse ano, não vale absolutamente nada. Tem gente que vende aí por 10 caps, 50 caps. Talvez você venda pra um desavisado por mais. No entanto, ele está comprando porque é um desavisado. Mas as incomuns. Aqui tem várias máscaras incomuns novas, né? Do unicórnio, do minotauro, do alienígena, do peru. Aqui é porco, né? Mas eu acredito que seja um javali. Isso aqui parece mais um javali do que um porco. Mais porco e robô, tá? São itens novos, né? São máscaras novas, são desse ano. No entanto, são incomuns. Incomuns não é tão incomum assim, tá? É bem comum, na verdade. Então tudo que está aqui nessa aba de incomuns, né? Se você dropar alguma dessas máscaras aqui, fica tranquilo. Não vale nada. Vale no máximo ali uns 50 até 200 caps por aí, as máscaras novas e tal. Pode ser que você consiga vender pra um desavisado. No entanto, não tem valor. É basicamente em caps, ok? Às vezes, tipo essa berete aqui, também a galera joga fora. Outras máscaras aqui, a galera costuma jogar bastante fora, tá? Fica de olho. Agora, em relação às máscaras raras, funciona da seguinte forma, certo? Quanto mais antiga a máscara rara, menos valor ela tem. Quanto mais nova, mais valor ela tem, tá certo? Então as máscaras novas, raras, tem muito valor. E, né, eu disse, quanto valor assim em caps? Muitos caps. E eu diria que é troca única, tá certo? Pra você trocar por outras coisas. Você pode trocar por um God Roll, você pode trocar por dois God Roll. Já teve vezes que eu troquei máscaras raras do Fasnat por God Roll, né? Porque pra mim é mais útil uma arma e pras outras pessoas é mais interessante um item raro, visual, que eles estão colecionando coisas assim do tipo, tá? É assim que funciona o mercado, oferta e demanda, ok? Então, as máscaras que estão aqui, ó, de 2019 até 2021, tá? Eu poderia colocar, na verdade, até 2022. Todas elas têm basicamente um preço muito semelhante, tá? Geralmente alguns caps. Pode ser 10 mil caps, 15 mil caps. Aqui eu tô falando um valor randômico, ok? Mas, em geral, você venderia por caps porque, apesar de rara, ela já tá um tempo aí no mercado. Já essas máscaras que foram desse ano, tá? 2024, que são ultra raras, também já vão ter um pouco maior, um pouco mais, né? De valor, um pouco maior. Talvez você encontre uma pessoa querendo trocar por uma arma e tudo mais. É um pouco mais difícil, mas ainda é possível, tá certo? Porque são máscaras ainda desse ano e são raras. Todas elas são a mesma raridade, tá? É a mesma dificuldade de obter, ó. 5% de drop rate de uma máscara rara, né? De você acabar dropando máscaras raras. E dentro desses 5%, né? É 0,238% de você dropar uma especificamente. Então, é 0,238% de você dropar a do Unicórnio, ou a do Louco, ou a do Deathclaw, tá certo? Então, todas elas têm a mesma chance. Só que por serem novas, essas aqui têm poucas no mercado. Então, elas têm maior valor. E essas máscaras, então, desse ano, que são adicionadas agora, com a do Unicórnio brilhante, a do Minotauro brilhante, a do Alien brilhante. Cuidado pra não confundir, tá? Porque tem a do Alien e a do Alien brilhante. A diferença é que na testa dele aqui brilha, né? Tem umas marcações aqui. A galera pode se confundir. Então, essas máscaras aqui, elas já valem ou Godroll ou muitos caps. Eu indicarei você trocar o mais rápido possível por Godroll. Porque conforme o evento vai passando, menos valor vai tendo, ok? Então, aproveita o evento. O evento do Fasnath é um evento sazonal, ou seja, vai e volta com o tempo, né? Eu acho que é a segunda vez já desse ano. É a segunda vez desse ano já. Provavelmente só vai voltar agora no próximo ano, ok? E traz aí essas recompensas que tem valor de mercado, porque a galera costuma colecionar. Mas da forma prática não tem nenhum valor, né? Só pra quem realmente coleciona e que tem algum valor, alguma coisa do tipo, tá? Não é um evento que dê pra farmar alguma coisa, tá? A galera diz, ah, dá pra farmar XP. Olha, difícil, muito difícil. Participa muitos jogadores. Muitos jogadores ficam a ficar no evento, tá? É bem comum isso também. E também são poucos inimigos, né? Aparece ali algumas ondas de supermutante, algumas ondas de sapo, melíferas. E tem um boss no final, que dá item lendário, tá certo? Mas nada que dê, ah, né? Dá pra farmar esse item. Dá pra farmar aquele item. Não dá. O que dá pra farmar é máscara rara. Só que a chance, né? Vocês estão vendo. De dropar qualquer uma dessas aqui é 5%, né? Dropar qualquer máscara, né? Então você tem 5% de chance de dropar máscara rara. E você tem mais chance aqui, ó, de dropar máscaras comuns ou incomuns. É estranho que as comuns tenham uma chance de drop de 23%, enquanto as incomuns é 71%. Mas beleza, né? Vai entender a lógica por trás aqui dessa grande magia. Tá certo, pessoal? Então espero que com esse vídeo eu tenha dado um breve resumo sobre o Fasnath. É um evento que tem muitas fases e tal, mas é bem auto-explicativo conforme você for participando. É mais pra dar um geral sobre as recompensas, o que é que vale pra você não acabar jogando fora. Ou acabar sendo enganado, né? Comprar coisas caras ou vender coisas muito baratas. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que os vídeos tenham sido úteis. Abraço pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. E fui! Tchau, 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 tchau.